Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes terão ruas interditadas no fim de semana e o serviço do ferry boat parado. Obras e festival de rock são os motivos dos bloqueios. Saiba todos os detalhes no Minuto Diarinho. Em BC, a interdição da Rua São Paulo começa às 7 horas da manhã para o segundo festival Estado de Rock. A interdição será no trecho entre a Avenida Marginal Leste e a Rua Rio Grande do Sul. O trânsito só deverá ser normalizado na terça-feira, após a desmontagem e recolhimento da estrutura do evento. Às 8 horas da manhã, as equipes da EMASA vão fazer uma interligação da rede de água e precisarão bloquear a Rua 1500, na esquina com a 4ª Avenida. Os trabalhos devem seguir até às 5 horas da tarde. Lá na segunda-feira, logo às 8 horas da manhã, uma obra de reparo da rede de esgoto vai fechar parte da Avenida do Estado Dalmovieira até às 4h30 da tarde. Em Itajaí, os bloqueios serão no sábado e domingo, ambos na Avenida Reinaldo Schmitthausen, na rótula da Avenida Teporte, com a Rua Francisco Reis. Às 8 horas da manhã de sábado, a via fica bloqueada no sentido Bairro BR-101. No domingo, será o contrário, da BR-101 para o bairro. A dica é utilizar as rotas das Avenidas Contorno Sul e Adolfo Konder. A interrupção é para ampliação das galerias de drenagem na Schmitthausen, como parte das obras do Túnel Line sobre a BR-101. Já as obras de navegantes vão atrapalhar até o funcionamento do ferryboat. O ferry vai parar por conta das obras de pavimentação no entorno da Praça Nossa Senhora dos Navegantes, bem no acesso ao terminal. O bloqueio começa às 8 horas da noite de sábado e vai até às 8 horas da manhã de domingo. Já a Avenida Santos Dumont será interditada para as obras, desde a rótula em frente ao posto Nazato até o início da Avenida João Sacavê. O trânsito na rua João Emílio também será interrompido a partir da Travessa Manoel Moreira Maia, em direção ao Paço Municipal. Acompanhe atualizações em diarinho.net, com oferecimento Promenac Motos Honda. Acompanhe atualizações em di followed assim. Obrigado.